E já iniciou a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. A vacina nesse momento é fundamental para o país. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil registrou mais de 5 mil casos de sarampo nesse ano. Em todas as salas de vacina do país foi iniciada neste dia 7 e segue até o dia 25 de outubro a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. A meta inicial é atualizar a caderneta de crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, que ainda não foram imunizadas. Para a campanha nacional de vacinação, o Ministério da Saúde disponibilizou 60 mil doses extras da vacina. Na capital, de acordo com a Fundação Municipal de Saúde, os postos já estão abastecidos com a vacina. E a Secretaria Estadual de Saúde explicou que todos os municípios piauienses já receberam lotes com as doses. Há 15 dias atrás as regionais já tinham recebido as doses de rotina, mas semana passada, até ontem, fizemos uma entrega extra, com doses extras que o Ministério mandou. A gente também fez essa entrega extra para todas as regionais e assim elas distribuídas para todos os municípios. Segundo a diretora de Vigilância em Saúde da FMS, a campanha é um momento para sensibilizar o público da importância da vacina, para assim erradicar a doença, que volta a colocar o país em risco. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, nos últimos 90 dias, o Brasil registrou mais de 5 mil casos confirmados de sarampo. No total, 97% dos casos foram diagnosticados em São Paulo. Essa volta das doenças, são vários motivos. O primeiro deles é a baixa cobertura vacinal, não só no Brasil, como no mundo todo. Por isso que nós temos epidemia de sarampo, tanto na Venezuela, que veio para o Brasil, temos epidemia de sarampo nos próprios Estados Unidos, com um número muitas vezes maior nos primeiros seis meses do ano de 2019, é maior do que o ano todo de 2018. A Fundação Municipal de Saúde chama a atenção para que as crianças sejam levadas para imunização e assim garantir a proteção. A Fundação disse ainda que recebeu mais de 2.400 doses de vacina pentavalente, que protege contra a difteria, tétano, coqueluche, meningite e outros tipos de infecções. 50 anos atrás, eu via difteria, tétano neonatal, muito sarampo e hoje não se vê. Por quê? Por causa das vacinas. Então, a vacina é importante. E um dado que nos chama a atenção, a Fundação está cumprindo a meta de vacinar os gatos e os cachorros contra a raiva. E nós estamos atingindo a meta num único dia. Por que a gente não consegue atingir? E o que tem de comum entre gato, cachorro e criança? É que os dois seres vivos, ou os três seres vivos, gato, cachorro e criança, precisa que alguém leve. O segundo grupo da campanha nacional de vacinação contra o sarampo está previsto para iniciar em 18 de novembro, direcionado aos adultos, na faixa etária de 20 a 29 anos. O segundo grupo da campanha nacional de vacina 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 nacional,